E voa mais que avião E dizem que seu amor E só tem gosto de pão E vai ter um marido Essa é ser vergonha, viu? Essa é a vaga depois Dizem que no seu coração E voa mais que avião E dizem que seu amor E só tem gosto de pão E vai ter um marido Em plena lua De mel Quer forrar? Então forra nos pão! E aí O novo vestido Seu memorado sai Vai por mim contra um rapaz a salvar O braço do mundo está tormentando E seu cavago apalentando E aí O braço do mundo está tormentando E seu cavago apalentando E seu cavago apalentando E a vaga depois E dizem que o que disseram de você Vai gostar! E dizem que o seu coração E voa mais que avião E dizem que seu amor E só tem gosto de pão E vai ter um marido E se enrique na lua de pé E se enrique o seu coração E voa mais que avião E se enrique seu amor E só tem gosto de pão E vai ter um marido Segura lá! Vai! Ae! 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 Ae!